Fala aí pessoal, oh yeah Cê não queria falar? Não queria falar? Mentira não E aí Cecilio? E aí Warley? E aí vai tudo bom? Tudo Agora eu quero lhes apresentar O único cara no mundo Que faz uma combinação extra louca de Arroz Feijão E uma bela copada de leite Com tod Mano, come e bebe ao mesmo tempo Isso seria uma parada estranha Tchau Tchau nada Eu saio quando eu quiser Uai, que que foi? Eu chamo o pai do Igor Ele não gosta de padre não Ele bate em padre Ele não ficou autorizado a bater em padre Tem que falar com a artista Cecilio, como você é o padre Sabe o que você está falando? É o Chuck Norris Caralho Sabe o que é melhor que um Chuck Norris? O que é melhor que um Chuck Norris? Dois Chuck Norris Dois Chuck Norris E esse? Eles destruíram o universo? É isso Eles destruíram o universo Eu lembro Vamos ver se eu já te contei Mas eu lembro do filme Que segura Deixa eu contar aí Um milhão de vezes Ele segura A motosséria Com o dedinho Um milhão e uma agora E a Britney Spears Terminei com ela Ah tá Agora começa um relacionamento sério com a T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Ave Maria Hoje eu virei para a professora lá Giovanna e falei assim Giovanna, você está falando que seu tio Que seu tio é um grill, é verdade? Não é Eu falei tipo no tom assim Ah, era seu tio aquele grill Entendeu? Não Não assim Foi porque eu falei assim Saca? Aquele tom meio Não Sarcástico É tipo Pra mim não era o tio dela O tio dela é muito feio O grito Terminei de explicá-lo Ah não foi mal, foi mal Foi mal A casa que eu falei A casa que eu falei A casa que eu falei Ele é gay Eu falei isso aqui Ele é gay Pegar o Cecília no boi Da esquerda E o da direita Vai tira Tira a câmera das minhas tuas Bom cara Eu tenho que mostrar isso de novo Isso é muito incrível Na boa Ana Maria Braga Ah é velho Nós temos que fazer um programa da Ana Maria Com o Cecília Braga Com o Cecília Braga Aquele que ela passa debaixo da mesa Não tem Fala Hummm Com participação especial Louro José Entendeu? José Aê o José Deu Que O José Do O que é É propaganda político Não, não assustava Ava avó não pode ser outro jose, cara que ele conhece RPT TESC de inteligência cê tá eu disse que eu não sou bom de improviso que que cê ia falar RBB TESC de inteligência pensou, já era, não dá mais não e agora o que? cara, RPT não é TESC de inteligência não, não quero saber não vai te lascar é TESC de inteligência cê tem que ter inteligência pra resolver as coisas não, cê não entendeu eu não sei, eu lembro que alguém falou que era jogo de interação com personagens não falei isso não jogo com R não, mas tipo eu lembro que você e Marta você vai lá no Google não quer isso não eu também quero isso é a pedra não ô, cuidado fio, pai do Igor e a mãe também tem muitos amigos fala isso com as caras dela tá aí uma coisa que eu não tenho coragem meia visão, meia de freq eu não devia ter feito isso isso não vale, é roubo tá bom então, bora fazer um trato bora fazer um trato nós deixa o seu arroto e o Igor deixa a declaração não, não, não não rola não dá trato, então então eu quero arrotar também aí vale eu marro todos vocês um arroto então passa aí nós deixa eu marro todos vocês 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 eu marro todos vocês